Nós que vivemos num ambiente nocivo e perigoso da internet, conhecemos diversos tipos de raça, né? Temos umas raças predatórias, temos raças tóxicas, temos aquelas raças dos gados. E não estamos falando da raça dos gados de Free Fire, não. Isso aí é outro tipo de gado, os cornos de Free Fire são outra categoria. Estamos falando hoje dos gados de streamers, né? Estamos falando dos gados, aqueles gados que gostam de doar centenas, milhares de dólares para aquela streamer fofinha, kawaii, na expectativa de um dia, talvez, namorar esta deusa da interwebs. E olha, a gente já trouxe muitas histórias de gados bizarros, gados sedutores, gados que fizeram loucuras por essas streamers brasileiras e da gringa. Mas olha, com certeza, este aqui está trazendo um novo level, está trazendo uma nova evolução para os gados. Galera, quem falou que vocês é o Lion da Central. E agora, eu e o Ad, vamos fazer para vocês esse tema fantástico que está sendo debatido na gringa. Que acreditem ou não, galera, encontramos um gado que é tão gado, mas tão gado de streamers da Twitch, que o cara foi despejado de casa porque atrasou o aluguel doando grana para a mina. Isso que é convicção e fé de que ele vai pegar essa mina, mano. Ele vai pegar essa mina, ele vai dar tanto dinheiro para ela que um dia ele vai ter que pegar ela. Ah, cara, é que tem aquela coisa, né, Lion, acredite nos seus sonhos que um dia eles podem se tornar realidade. E é que nem Pokémon, né, os gados eles evoluem que nem Pokémon. A gente está vendo aqui uma evolução muito bem feita dos caras que acham que doando muito dinheiro, né, eles podem até ser despejados de casa que eles vão continuar ainda persistentes lá nos sonhos deles, cara. Eu acho impressionante isso. E você citou aí esse, mas a gente vai trazer outros exemplos também que são extremamente, assim, absurdos. E a gente vai rir muito aqui com vocês. São exemplos maravilhosos. Vocês vão se surpreender também com o nível da digievolução que está rolando com esses gados. Olha, a gente vai mostrar tudo para vocês, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio de outra, sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, como vocês sabem, né, hoje em dia com a internet, com as streamers, com os influenciadores digitais, o que não falta é gente para seguir cegamente os outros. A galera não quer saber de debater, discutir, de opinar. Não, a galera só quer saber de seguir fielmente e se alguém criticar, está errado, tá ligado? Se criticou está errado, ninguém pode falar mal da minha deusa. Como assim você está querendo falar mal da minha streamer predileta? Eu vou te cancelar. É assim que funciona, tá ligado? E no meio desse ambiente que a gente tem, a gente tem os gados, né? Os gados são aqueles caras que seguem uma streamer e acreditam fielmente. Não, mano, eu vou pegar essa mina um dia. Eu vou doar tanto dinheiro para a minha streamer web namorada digital, que um dia ela vai ceder, ela vai ser a minha web namorada. Sabe o que é engraçado? É que no fundo, no fundo, essa streamer tem um namorado que ela não fala que é namorado, para poder dizer para o público que não tem namorado e ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque dizer que tem um namorado automaticamente deixa inviável o trabalho dela, porque assim não vai ser rentável o suficiente, né? Então é isso que acontece, os caras ainda são iludidos, né? Exato. E aquela coisa, galera, a gente vive falando aqui na Central, mano, cada um faz o que quiser na vida, né? Se você acha que isso te faz feliz, siga seus sonhos, né? Mas a gente vai zoar. Contanto que você não está já fazendo mal para outra pessoa, faça o que você quiser. Mas assim, isso não vai tirar a minha liberdade de expressão de poder zoar esses caras, né? O que a gente vai fazer isso hoje, né? A gente vai zoar e vai mostrar para vocês situações fantásticas, né? De gados que levaram a sua gadice a um outro nível. Então, galera, na gringa, a gente tem uma streamer muito famosa chamada PokeMane. Ela que é a sétima maior streamer da Twitch, né? Para vocês terem uma noção. Na Twitch, atualmente, ela está com um total de 4.8 milhões de seguidores, né? Ela é gigantesca na plataforma. No Instagram ela tem 5 milhões, no YouTube 5 milhões, no Twitter 2 milhões. Então assim, ela é uma streamer gigantesca, né? E ela é muito famosa por quê? Porque ela é aquela streamer kawaii, fofinha. Ai, como ela é linda, minha deusa. Eu quero muito namorar a PokeMane. Só que assim, ela é tão grande, né? E tão grande, com milhões de seguidores e sendo tão linda, você não vai conseguir chamar a atenção da PokeMane de graça, né? Até porque a PokeMane não está aqui de graça. Nós precisamos doar para a nossa deusa, para a nossa deusa dar mais conteúdo para a gente. Então o que acontece, galera, é que é claro que vai ter galera dedicada a doar toda a grana possível para tentar chamar a atenção da streamer na expectativa, no sonho de que algum dia essa streamer vai ficar com a pessoa, né? E tá levando uns exemplos absurdos que a gente viu recentemente, né? Recentemente, um canal da gringa chamado It's a Gundam, canal que a gente segue pra caralho também, a gente pega muitos temas bons dele. Adoro ele, mas é muito bom. Ele trouxe esse vídeo que a gente acabou... A gente não acredita nele até hoje. Mas um cara, literalmente, perdeu a casa, foi despejado da sua casa porque ele estava doando toda a sua grana para a PokeMane. E agora a gente vai ver alguns exemplos, né? Então a gente começa aqui com esse post aqui no Twitter, dizendo Eu vi a sua doação de mil dólares para a última stream da PokeMane. Isso foi louco, bro. Eu ainda estou abaixo dos top 10 doadores. Poke Squad, bro. E aí, o cara foi lá e respondeu Eu doei um pouco menos este mês porque eu estou 4 meses atrasado no meu aluguel. Mas ainda tenho que fazer aquela doação. E aí, o cara ainda vai lá e responde Sim, cara. Eu entendo que a minha esposa está, tipo, me enchendo o saco já que eu prometi levar ela numa viagem nesse feriado que vai rolar semana que vem. Eu prometi isso pra ela 8 meses atrás. Mas sabe como é, né? A esquadrão vem em primeiro lugar. Hashtag Poke Squad, hashtag Devoto. Mano, pera aí. O cara tem uma mulher. Ele prometeu que ia levar a mulher pra viajar e tal. Essas coisas, né? Tirar férias. E o cara não conseguiu ainda cumprir isso porque ele está doando pra mina que ele acha que um dia vai conquistar doando dinheiro. Entendi. Prioridades na vida, né, Lanho? Você vai conviver ali em harmonia? Fazer coisas com a sua mulher da vida real? Ou fazer doações para uma streamer que você nunca viu na vida? Né? Prioridades, né? É maravilhoso. Eu fico pensando, tipo, depois que ele se separar, porque obviamente se isso daqui for verdade vai rolar uma separação, né? E a mina vai estar, tipo, lá no tribunal falando Então, juiz, ele não está pagando, né? Qual que é a grana mensal? Pensão alimentícia. Então, não está pagando pensão, tá ligado? Porque, juiz, o meu ex não está pagando a pensão de mim e dos meus filhos. Aí o juiz vira e fala, então, posso saber o motivo do senhor não estar pagando a pensão da sua mulher e do seu filho? Aí ele só vira e para o juiz e fala, Ai, hashtag Poke Squad, sabe como é? Ai, caralho. Eu fico pasmo, mano. Eu fico pasmo. Porque assim, pode ter certeza, no meio desses posts que a gente vai mostrar para vocês, deve ter algum troll, deve ter alguma piada. Mas, mano, também vai ter muita gente real, tá ligado? E eu acho que essa é a magia dos gados. É que a gente nunca sabe o que vai ser real e o que não vai ser. É uma caixa de surpresas. Isso que é fantástico. É muito fantástico. Ó, esse daqui também é foda. A gente tem essa foto desse macho alfa maravilhoso, né? Desse incrível homem, homão da porra. Comedor de casadas... Tirem as casadas da sala, hein? Não mostrem esse vídeo para as casadas. Esse casado aqui, né? Comedor de casadas, vai lá, tira uma foto com a Pokimane. No que parece ser um aeroporto. Eu acho que é um aeroporto, porque olha ali atrás. Tá vendo que tem uma placa ali, uma setinha? Sim. Ou é um aeroporto ou é alguma convenção. Deve ser... É um centro de eventos de algum evento de games, talvez. E aí ele foi lá, tirou foto com ela, né? E postou. Eu estou com pouco dinheiro, né? Na conta. Mas eu definitivamente vou conseguir 500 dólares para doar essa semana. Espero que ela veja isso e saiba que eu estou com saudades e amo muito ela. XG. O cara tá confirmando que ele tem pouco dinheiro. Ele não tem grana. Ele tá apertado. E mesmo assim, ele quer continuar doando. Por quê? Porque ele é um gado fiel, gente. Eu acho fantástico, porque não basta só ele tá com pouca grana e querendo assim dropar 500 dólares. Tá ligado? Porque assim, ele só viu ela uma vez na vida em um evento, tirou uma foto e fala... Eu amo ela e sinto muito a falta dela. Tu não acredita em amor à primeira vista? Eu acredito, cara. Aconteceu. Acontece. Como que você não vai se apaixonar pela Pokimane no evento, cara? Olha só, mano. E dá pra ver que ela também tá super recíproca, né? Olha o amor dela, né? Pelo menos ela encosta no fã, né? Tem uns que não deixa. E aí, olha só que maravilhoso. Eu não sabia dessa. Mas acredite ou não, galera, existe competição de gado. Você acredita nisso? Tem competição... Olha só. Incrível. Ele postou essa do 500 dólares e o cara falou e respondeu... Apenas 500 dólares? Patético. Você tem que upar o seu level. Tipo, você só tá doando 500 dólares? A nossa deusa merece mais. Doe mais, tá ligado? E aí, ele soltou... O ícone. Ele soltou a lenda, o macho alfa, o comedor de casadas, soltou. Eu fui despejado de casa porque eu estava devendo 4 meses de aluguel. Eu não sei o que fazer, mas eu vou ver de dormir atrás de um Starbucks pra poder usar o Wi-Fi gratuito deles pra doar o resto do meu dinheiro. Eu tô rezando. Eu tô rezando pra que isso seja uma piada, que seja fake. Não, não é possível, cara. Porque não é possível que alguém chegue ao ponto de literalmente ser despejado de casa só pra ficar doando dinheiro pra streamer na expectativa de um dia ela namorar com você. Ó, galera, eu vou começar a fazer live. Se vocês não doarem todo o dinheiro e morarem atrás do McDonald's, vocês não são meus fãs, mano. Na moral, é isso, velho. O cara, ao invés de pagar, né, o aluguel, ao invés de pagar um lugar pra ficar, nem que seja ali, pô, fui despejado, agora eu vou pegar esse resto do dinheiro, vou fazer o quê? Vou me estabilizar, sei lá, num lugarzinho barato, né, e vou procurar emprego. Mas não, ele vai doar o resto do dinheiro. Impressionante. Maravilhoso. E aí, tipo, na sequência, a gente tem outro post aqui, ó, recentemente da Pokeman, falando, né, tipo, mesmo a Poke, roupa diferente, né, ela com nova vestida, blá, 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 blá. E o cara vai lá e responde, mano, ó o gado que não tira a satisfação, esse gado aqui já tá um pouco mais peitudo. Ele vir e fala, ei, Poke, essa já é a terceira mensagem que eu estou mandando e eu estou começando a pensar que você está me ignorando. Se você não quiser falar, apenas me avise, mas eu estou ainda pensando se você gostaria ainda assim de ter um encontro comigo. Esse aí é aquele gado que ele tá namorando com você e você não sabe, entendeu? Cara, o cara, olha a audácia dele, não, você não me respondeu até hoje, você está me ignorando, você é uma streamer de 5 milhões de seguidores no Instagram, milhões na Twitch, é sério que você está ignorando eu? Esse mero mortal aqui? Caramba, velho, esse cara tem bolas pra falar isso, hein? Não, e eu fico pasmo, porque assim, galera, a gente tá vendo os caras debatendo aqui, tipo, não, eu doei mil dólares, não, vou doar mais de mil dólares, você só doou 500 dólares, tipo, os caras quer porque quer dar dinheiro pra ela, na expectativa de namorar ela, certo? Sim. White, quantos mil subscribers pagos, quantos inscritos pagos ela tem na Twitch? De acordo com o Twitch Stats, que é um site que dá pra ver isso, ela tem mais de 10 mil subs na Twitch. Ela ganha aí perto de, sei lá, 20 mil dólares, né, que dá uns 120 mil reais por mês. A mina ganha 120 mil reais por mês, você acha mesmo que a sua doação de 500 pau vai chamar a atenção dela, mano? Eu nem fiquei indo, mano, a lógica desses caras. Eu acho engraçado isso, porque tipo assim, você doar pra um criador que precisa ali, que você curte, é normal, até mesmo ela, tá ligado? Chegar e dar um sub pra ela é tranquilo, só que os caras são um nível absurdo, é tipo, cara, você deixa de fazer coisas que você precisa, essenciais da sua vida, pra doar pra streamer, velho, aí chega num nível doentio, cara, entendeu? Ai, hashtag PokiSquad, sabe como é, né? Mano, olha só, isso daqui também é de fuder, mano. A Pokimane foi lá e postou, Gostaram do meu novo cabelo? De, valeu, acabei de comprar. E ela tirou uma foto com uma peruca, né? Tipo, ela, ou é uma peruca, ou ela pintou o cabelo. Eu não manjo nessas porra, cara, eu nem entendo. Mas eu acho que ela pintou o cabelo, agora que eu tô vendo com detalhes, acho que não é peruca, não, acho que ela pintou o cabelo, tá ligado? Gostaram do meu cabelo? Acabei de comprar. Não entendi porque acabei de comprar, mas enfim, ela postou isso. Eu acho que era por causa da música lá, da Ariana Grande, a nova. Tem, tem uma música, sim. Que não é tão nova assim. Eu acho que é por isso, enfim, não sei. Aí o cara foi lá e postou, Quanto que custou? Eu quero doar exatamente a mesma quantia que você gastou, só pra poder sentir que eu comprei ele pra você. Lion, Lion. Olha o nível, olha o nível. Lion, isso aqui, eu tô pasmo com isso, velho. O cara quer dar o dinheiro que ela gastou pra fazer aquilo, pra ele se sentir importante no caso de ter dado isso pra... Mano, o que que é isso, cara? O que que tá acontecendo? Ela já comprou o bagulho, por que que você quer doar o bagulho, mano? Não, não, não. Ó, é o seguinte, White, eu vou sair agora, eu vou comprar um Xbox One X, entendeu? Vou gastar uns 5 mil pau nele e vou postar, eu vou postar no Twitter e falar, Gostaram? Acabei de comprar. E eu quero ver se vai ter um arrombado, só um, um arrombado, que vai virar e perguntar isso. Ai, quanto você gastou? Eu quero doar exatamente a mesma quantia pra sentir que eu comprei. Ninguém, mano. O que mais vai ter é a gente falando, Nossa, Lion, me dá, por favor. Ou me dá seu antigo. Tipo, ninguém vai querer. É isso. Ai, mano. Eu fico pasmo. O nível de gadismo tá em outro lugar. Não, mas não para, né? Não para, tem mais, pô. Não, para finalizar com chave de ouro, a gente tem esse incrível posto aqui, ó. Pokimane postou uma foto dela com um novo vestido, né? A The Dress, né? Que seria tipo um vestido da Adidas, olha lá, tem a marca da Adidas. E aí, esse cara, este galante ador, né? Este alfa, outro comedor de casadas, postou, né? Esta foto falando, Ai, está quase tão bonito quanto a minha nova camiseta. LOL, brincando. Eu vou doar mais mil dólares na próxima stream. Carinha feliz. E tipo, mano, olha o nível do cara. O cara é basicamente um personagem da Pixar, né? Pela falta para ver que o cara é um personagem da Pixar. E a camiseta dele é o quê? É a Pokimane versão anime. Falando que vai doar mais mil dólares. Deixa ele ser feliz, Lion. Para de zoar, cara. O que leva a pessoa a fazer isso, White? O que leva a pessoa a fazer isso? Mil dólares na próxima stream, cara? Deixa ela ser feliz, cara. Ele gosta do conteúdo. Ela faz uns TikTok mó da hora, velho. Eu assisto direto ela, mano. Ela faz umas dancinhas legais e tal. Mano, eu fico pasmo, velho. Então, senhoras e senhores, acho que vocês têm aqui um grandioso exemplo do nível de gadismo que está chegando, né? A nossa geração. A gente está numa geração, galera, mas a gente está numa geração tão frouxa, mas tão frouxa, em que a galera literalmente está competindo para ver quem doa mais dinheiro para uma pessoa que você nunca vai ver eu tocar na sua vida, né? Eu fico pasmo, cara. Eu fico pasmo porque, como você falou, você está com vontade de doar para um criador que você gosta? Beleza. Eu até encorajo as pessoas a fazer isso, tá ligado? Tipo, ajuda, tá ligado? Só que, mano, a gente está falando de uma mina milionária, velho. É isso. E os caras estão, tipo, doando absurdos, deixando de fazer coisas importantes, né? Não, eu fico pasmo, é que assim, eles não doam simplesmente para ajudar. Eles não doam porque eles querem que o projeto dela alavanque. Eles doam porque eles estão na expectativa de que eles vão conseguir o Web namorar esta garota. Tipo... É muito ilusão, né? Iludidas. Ai, gente, então por favor, senhoras e senhores, por favor, aprendam, aprendam. Você ficar doando dinheiro na Interwebs não vai fazer com que a pessoa goste de você. Você só está, tipo, jogando seu dinheiro no lixo, entendeu? Porque você não está ali de boa fé, de bom grado, ajudando eles por ajudar. Você está ali com o interesse de que você vai conquistar a pessoa. E, de novo, às vezes essa pessoa que nem a Pokimane é milionária. A mina é milionária. Já tem aqui net worth dela que é estimada em meio milhão, um milhão, três milhão. Ela já recusou o contrato milionário de três milhões de dólares. Então, assim, essa mina tem muita grana. Os caras que realmente acreditam fielmente que doando 500 dólares por mês vai conseguir, né, algumas migalhas... Tá, tá, tá... Tô coitado. O que eu vou dizer pra ele? A pessoa tá cega, tá ligado? E, infelizmente, isso acontece com muitas pessoas. Então, que ficam esses exemplos maravilhosos pra vocês abrirem os seus olhos, né, pra vocês não caírem nesse rebanho. Porque, honestamente, cara, cada vez mais a gente vê pessoas transformando em gados. Honestamente, eu tô ficando com medo, cara. Porque o rebanho tá crescendo. Tá crescendo. Tá ficando cada vez pior. Mas, olha, depois de vocês conferirem esses fantásticos, né, espécimes de machos alfas, eu pergunto pra vocês. Qual a sua opinião em relação aos gados das streamers da Twitch? O que vocês me dizem dessa digievolução que está rolando com essa espécime fantástica? Deixem as opiniões nos comentários e bora debater sobre mais exemplos incríveis que a gente já viu dessa geração, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu. Tchau.